Música Este ano serão quatro escolas de samba agitando o carnaval cubatense. Para os que querem prestigiar o carnaval, os ingressos estarão disponíveis de 1º a 3 de fevereiro ou até se esgotarem, das 9 às 17 horas, nos seguintes locais. No novo Parque Anilinas, na Casa do Fundo Social de Solidariedade, que fica na Avenida 9 de Abril, sem número no centro, ou no Centro Esportivo Armando Cunha, Avenida das Américas 550, no Jardim Casqueiro. Os ingressos serão trocados por 1 kg de alimento não perecível, menos sal e açúcar. Este ano serão quatro escolas de samba que entrarão na Passarela do Samba, na Avenida Beira Mar, no Jardim Casqueiro, no sábado, 6 de fevereiro, a partir das 20 horas. Música Música